A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 versículos 10 e versículos de 12 a 14 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Começamos a refletir, a rezar e buscar a vivência do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus Que é o sermão de Jesus sobre a vida em comunidade e sobre a igreja Até hoje as pessoas se perguntam sobre quem é mais importante, quem tem a precedência, quem tem mais valor A comunidade que Jesus quer que nós formemos e dela participemos, inverte os valores Busca-se aquele que está perdido A criança que parece no ambiente de Jesus, no ambiente dos judeus daquela época, parece sem valor Para ele é colocada em relevo Tanto que a responsabilidade de não escandalizar um pequenino Os critérios são diferentes Vale a pena no dia de hoje Perguntar-nos se tais critérios entram em nosso coração e em nossa vida Se nós somos capazes de vivê-los com dignidade e com seriedade É a palavra de vida eterna